Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program, nosso desafio dos 3.000% e olha só quem apareceu aqui pra brincar com a gente, ó, e já começou a se montar ali, e o pior de tudo, perdão, quase fui agora. É, o pior de tudo, é que ele montou, olha só onde ele montou, exatamente no vácuo, onde não tem a proteção, exatamente aqui, e eu deixei tudo livre pra ele montar aqui, ó, toda essa área aqui livre e o filho da mãe montou aqui, ou seja, eu tenho que fazer essa defesa aqui lá no planeta principal que não vai acabar parecendo uma Dark Fog lá, né, em algum momento. É, isso aqui me tirou dos meus planos, né, deixa eu dar uma limpada aqui primeiro, diminuir aqui a área de influência dele, vamos desligar, eu não vou nem desconstruir, vou desligar aqui, e vamos dar uma limpada nessa área aqui, assim, deixa eu ver se eu consigo fazer algumas torres aqui, eu devo ter material pra fazer torre aqui. Falta, tá, Plasma Insighter e provavelmente ferro, vou dar uma olhada ali, eu preciso preparar algumas coisas nesse asteroide aqui, nesse planeta, antes de voltar pro principal. Deixa eu ver se tem aqui um pouco de, é aqui na verdade, né, onde que é, onde que fica as tranqueiras? Tá, aqui, ó, minha caixa de munição, ok, não tem nada de Plasma Insighter, dá um pouco disso, um pouco disso, aço, e aqui tem o que? Não dá pra fazer torres aqui. Pra eu fazer Plasma Insighter eu preciso das rodelinhas, e eu não tenho rodelinha, tá, deixa eu quebrar aqui, tem que fazer, né, a extração de rodela e a extração de... De quebrar isso aqui, é... Pode atirar. Aí, boa. A bomba é rapidão, né? Deixa eu até pegar mais umas aqui comigo, que ela é bem forte, não tenho nenhuma aqui, aqui, ó, tem bastante ainda. Aí, já tá equipada, já, é bem mais rápido que o míssel e o... O problema é que é a distância, né? Aí, ó. Explosão é bonita, né? Os caras capricham mesmo. Quebrar aqui pra eu poder ir lá fazer as rodelinhas. Pronto, isso aqui me dá um tempo livre pra eu poder mexer lá. Isso aqui me tirou completamente dos eixos que eu tava, deixa eu ver aqui onde é que tem uma extração de ferro. Aí, terminou a pesquisa, mais mil metros por segundo de deslocamento, acho que é esse ferro aqui, né? É, eu pego esse ferro e já pego esse... Esse silício aqui, ó. Que eu não tenho extração de silício ainda sendo feita. Eu acho que eu vou dar uma cancelada nisso aqui. Peraí. Deixa eu expandir aqui pra caber mais. É, não tem mais, né? É, eu já posso cancelar. Não tem mais, pô. Pode cancelar. Aí. E aqui a gente troca pra... É... Placa de silício pra levar lá pro planeta principal. Antes, vamos focar aqui nas rodelinhas. Eu não tenho... Acho que eu não tenho esteira. Não tem esteira, eu consigo fazer. Nove esteira. Ah, mas tem ferro aqui bastante, dá pra fazer. Só ferro na esteira. Eu não tenho aço também, eu preciso fazer uma produção de... Ixi, tem um monte de coisa pra fazer aqui, mano. Eu não tenho aço lá no principal também. É, o que que eu vim pegar aqui? Algumas placas de ferro pra fazer esteiras. Aí. Acho que aqui deve dar pra fazer algumas, né? 150. 20, 30, 40, 50. Dá 150 esteiras. Eu vou fazer só o suficiente pra... Poder trazer os recursos pra cá. Deixa eu já meter uma produção de aço aqui. Vou colocar aqui, ó. Assim. Aço. Assim. E a gente já leva... Pra cá e pra cá. É... Vou botar aqui nesse aqui, ó. E esse aqui... Eu vou trazer. Pera aí, não tem como trazer pra cá, porque eu vou usar pra... Tem que deixar aqui por enquanto. Eu preciso de mais uma torre, né? Preciso de mais uma torre, mas eu acho que o silício é mais importante que eu posso fazer aço lá com o ferro. Então, cancela esse aqui. E vamos colocar um splitter aqui. E deixar uma produçãozinha de aço aqui pra eu poder usufruir dela. Já montou de novo? Tem que ficar esperto lá, mano. Onde que era mesmo? Aqui, ó. Se ele montar de novo, tem que quebrar. Já montou. Filha da mãe. É só olhar ali quando... Escreve ali, né? Core... Core destroyed, né? Quando sumiu o core destroyed ali é porque deu ruim. Pô, tô sem bateria nenhuma aqui me carregando. Pronto. Tá lá. Core destroyed. Só ficar de olho ali, ó. Quando eu sumir é porque ele montou de volta. Aí com esse aço aqui eu consigo fazer... Deixa eu passar esse aqui, na verdade, pra cá. Porque eu vou precisar de mais um slot livre ainda. Porque eu vou precisar entrar aqui com rodela e... E placa de silício. Vamos lá. Agora vai, hein? Pegar... Cadê? Não era aqui? É aqui. Só pra me atrasar, né? Tava indo bem até aí, mal. Eu acho que essa pesquisa não vai fazer porque eu fiz da roxa. Deixa eu cancelar aqui. Pra ir fazendo essa outra. Quero duas esteiras de... Uma, duas, três... Não pegou aquela ali, ó. Quatro. Aí, pegou todas agora. E aí, como é que nós vamos brincar com isso aqui? Vamos copiar... Essa aqui? É, pode ser. Essa aqui. São duas esteiras. Copia aqui, ó. Usar agora. Põe ela aqui. Não, não pode ser essa. Não pode ser essa. Tem que ser... Aqui sai duas esteiras. Tem que ser essa aqui. Uma esteira pra cada um... Dá certo? Dá certo, né? Tem que ser essa aqui. Usar agora. Traz ela pra cá. Assim. Queria ter colocado um pouco mais pra frente, né? Mas agora já foi. Só consigo trazer aqui, ó. Já tá montando de novo, já. Consigo trazer pra cá. Um pouco de energia. Aí. Agora com isso aqui, eu boto esse cara aqui pra me ajudar. Limba. Coisa linda. E esteiras. Daqui pra cá. E daqui pra cá. E essa outra daqui pra cá. Deve ter colocado linha reta, né? E daqui pra cá. Pronto. Só que... Faltou só trocar a receita. Um detalhe aí que não tem nesse... Na blueprint padrão do jogo, né? Pronto. Agora aqui vamos criar um buffer. Aqui mais ou menos. Tem que entrar quatro esteiras. É, tem que deixar uma livre, né? E daqui pra cá. Bom, uma vai ter que entrar assim. Tem jeito. Pô, então eu dou upgrade só aqui no finalzinho, ó. Pronto. Aí dobro o hate aqui. E dá um pouco dessa rodela aí. Só eliminar essas tranqueiras aqui. Pronto. Acho que agora eu consigo fazer... Aí, dá pra fazer dez, ó. Deixa eu ir lá matar lá. Antes que ele comece a se montar. E agora eu tenho dez dessa aqui. Só matar lá. Não já viu, né? Já já ele começa a montar a nave. E aí vira um inferno pra poder encostar lá de novo. Ó, eu já tava fazendo a primeira estrutura já. Já tinha um Raider Camp ali, ó. Filha da mãe. Eu vou tentar fechar ele o máximo possível. Pra que ele não expanda, tá? Um dos maiores defeitos que eu vejo a galera farmar o... A Dark Fog. É que deixa muito espaço em volta pra ela crescer. Tá? Não pode fazer isso. Se você fizer isso, você vai se dar mal. Deixa eu ver se tem o combustível alienígena. Pra eu fazer mais rápido essas coisas aí que eu tô fabricando na mão. Eu ainda não tenho fabricação de nada disso. Eu ainda tenho que voltar lá na asteroid principal. E eu acho que eu não tenho matriz vermelha. É provável que tenha acabado meu carvão lá. Já tava pingolando já. Eu acho que agora acabou de vez. Ó, o Marcelo não é aqui. É lá mesmo. O Marcelo sai do lado do negócio. Pegar mais um pouco de aço. Lá ele. Fazer o farm. Fazer o... O silício. E voltar. Aqui, ó. Pronto. Com esse combustível vai ser melhor. Agora vamos montar lá a defesa. Vamos fazer 10 torres. Com 10 torres a gente brinca. Tem que isolar. Eu vou deixar só um lado dele disponível, tá? Pro farm. Enquanto isso... Vamos fazer aqui. Por que a esteira tá parando? Não faz sentido. Ah, tá. Ele tá dividindo pros dois lados. Não, não. Faz sentido sim. E daqui... A rodelinha tem que chegar lá. Chegar lá. Acabou esteira. Vou ver quantas eu consigo mais fazer na mão. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Mais 300. Como ele faz de 30 em 30, então já é mais tranquilo. É que eu botei 10 torres na frente, né? Aí não tem muito o que fazer, não. Já montou o core de novo. Não vou deixar se criar, mano. Não adianta. Vou mandar pro espaço já. Na verdade, não vou destruir agora, não. Assim. Porque vai começar a sair as torres e eu quero ver a distância que eu tenho que pegar pra isolar esse danado aqui. O que você acha que tipo aqui é assim, ó. Pra não deixar ele se criar. Colocar dois aqui. Vamos pôr mais dois aqui. Tirar essa torre de sinal daqui, né? Mais dois aqui pra não deixar ele crescer. Aí com isso aqui. E aqui tá impossível dele expandir, ó. Me dar essa torre de sinal. Pronto. Vou isolar ele aqui também, ó. Deixa eu ver se aqui ele ataca a torre ou... O núcleo, na verdade, né? Ou não. Deixa eu ver. Não, não ataca. Também não tá atacando aqui, ó. E aí eu vou deixar só essa área aqui pra ele crescer, ó. Certo? Então toda a parte de trás ali, nenhuma estrutura vai se criar. Tirar um pouquinho disso aqui. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Botar essas outras quatro torres mais ou menos nessa distância aqui, ó. Que é a área onde ele vai conseguir expandir, ó. Quatro torres. Vamos meter uma torre de sinal aqui. Na verdade, eu acho que umas três. Pra chamar eles pra cá. E vários desse aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Tentou montar, ó. Não vai montar, não. Não pra cá. Deixa eu ver que não tá montando aqui. Aí, aqui deu. Dessa forma. Aqui, aqui e aqui. Com isso ele só consegue expandir pra cá. Eu consigo fazer mais torres? Não. Acho que isso aqui é o suficiente pra gente ir testando a defesa. Quando eu tiver mais condições, aí eu expando. Porque eu vou ter que fazer uma produção automática dessa torre aí, né. Se eu construir isso aqui, daqui pra cá. Eu tenho que entrar com a rodelinha. Bom. Vem aqui logo, vai. Pra cá. Porta ocupada. Tem uma esteira ali. E daqui pra cá. Com isso chega a rodelinha. Talvez eu devesse criar um buffer aqui, né. E agora vamos atrás do silício. E o silício é a mesma pegada do... Limpar aqui em volta. Silício é a mesma pegada do titânio. Vou tirar duas esteiras, então. Quanto mais, melhor. Nove. Uma. Duas. Três. Quatro. Perfeito. Agora sim, a gente copia do titânio. Que são... Não é aqui. É aqui, ó. E é uma feada dessa aqui pra tirar uma no meio cheia. Assim. Usar agora. E já tá na posição correta. Eu vou colocar aqui, ó. Assim. Dá energia aí, por gentileza. O negócio aqui tá... Tá feio. Pronto. Você me ajuda aqui a construir tudo. Acho que vai faltar esteira. Essa vem daqui pra cá. Na verdade, faltou o Sorter, né. Tão vendo aí? Rapaz. Daqui pra cá. É o Sorter MK2, né. Dá pra fazer? Dá. E... Daqui pra cá. Pra cá. E pra cá. Com isso, agora eu tenho o silício de verdade, né. Que eu não tinha. Tava produzindo com pedra. Deixa eu só trocar a receita. Vai ficar difícil mesmo. É... Silício. Pia. E cola. Vai ter um buffer aqui na frente. Vamos dar uma olhada se deu certo o farm lá. Espero que chegue até lá as esteiras. Até aqui foi. Beleza. Tenho 21 esteiras só. Dá pra fazer mais? Até aqui. Parou mesmo a produção... Ah, a produção de pesquisa. E até aqui. Preciso de mais... Placa de metal aqui pra continuar. Daí... 250. Também que eu tinha umas... Umas engrenagens linhas, né. Me ajudou bastante. Agora sim. E aí, agora é só ir lá e construir. E fazer a pedida. Deixa eu só trocar aqui. Clear. E... Essa aqui. Demanda local. Remote supply. Tá, 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 tá. Tudo certo. Cobre eu já não tenho mais, né. Todo cobre que eu tenho já tá lá. Então é com esse cobre que temos que alcançar o warp. Deixa eu dar uma verificada como é que ficou o farm. Ele montou uma torre aqui, ó. Sentinela. Tem que destruir essa sentinela aqui, ó. Tem que montar aqui um... Raider Camp. Não pode ser sentinela aqui. Pra fazer mais eu preciso de... De itens que eu tenho lá no planeta principal. Mas aqui eu acho que é isso, tá. Aqui por enquanto é isso. Vamos voltar pra lá que a gente tem que fazer a pedida do silício. Que vai precisar bastante. Pra fazer processadores. Que a gente vai usar bastante processador. E eu consigo fazer mais desse aqui. Que eu já fechava aqui os buracos, né. Lá ele. Deixa eu ver se eu consigo pegar um pouquinho aqui. 3, 4, 5. É, 2 eu consegui fazer. Por enquanto seria... Acho que é o suficiente 2. Eu tenho que fechar... Aonde? Aqui, ó. 90 graus pro lado de cá. E aí, enquanto eu vou pra lá, vai produzindo os outros. É aqui? É 90 graus a partir desse aqui, né. É isso mesmo. Aqui é 90, então é 180 oeste. Só seguir a cal. Tem algum lugar por aqui, ó. Torre aqui. 172 é aqui, ó. Assim, energia. Pronto. Com isso, temos a defesa semi-planetária. Mas eu só tenho que fechar esses pontos aqui. Porque a gente já viu que eles pousam, né. É exatamente onde ficou sem. Ele pousou. Maldito. Tá, agora eu tenho que voltar lá. Opa. Faltou uma esteira aqui. Daí que eu passei. Opa. Dá uma pirulitada aqui. Aí, pô. Bora sim. Agora vamos voltar lá no principal. Simbora. O bom é que agora dá pra fazer na metade do tempo, né. Porque eu dobrei a minha velocidade de... Espacial. E aí vai a 2.000 metros por segundo. E agora eu consigo chegar lá na metade do tempo. Aí é show de bola. Pronto. Estamos chegando. Vamos dar uma olhada primeiro na pesquisa que aconteceu. Que tá pro lado de cá. Com certeza é vermelha, tá. Deve ter acabado o carvão. Aqui, ó. O carvão que eu tava puxando era esse aqui, ó. Já vou até puxar daqui, ó. E 6. Tá bom. Daqui pra cá. Pra cá. Pra cá. E pra cá. E daqui pra cá. Pronto. Inclusive, eu uso também pra fazer o diamante. E o que que falta? Eu não borrifei os borrifadores, né. Agora que eu lembrei. É... Vamos mudar aqui. Deixa eu tirar essa parte aqui. E... Fazer o quê? Vamos colocar esse cabra aqui, ó. Aqui. Inverter essa esteira. Essa esteira vai sair daqui. Ô, droga. Vai sair daqui pra cá. Ué? Não tá aceitando a curvinha? Deixa eu ver se eu fizer isso aqui. Ele não aceita com um de distância, né? Estranho. Vem aqui então, vai. É, não era um de distância, né? Mas tudo bem. Aí, ó. Aceita sim, ó. Fui trollado, pô. Daqui pra cá. Pra cá e pra cá. Com isso agora, eu estou borrifando os borrifadores. Agora sim. Agora a gente consegue borrifar 28 vezes por borrifador. Tá. E eu preciso trazer de volta o titânio aqui. Bom. Agora dá pra passar o titânio por aqui, né, Jack? Ih, acabou a esteira. Bom, eu tenho esteira aqui agora, pô. Ué. Tá maluco, Marcelo? Eu preciso até aumentar a produção, porque como tem bastante ferro... Ferro tem. Inclusive, eu tirei aqui. Eu não precisava tirar, né? O ferro tem bastante. Pode colocar o ferro aqui de volta. E pegar a esteira aqui. E aumentar a produção de esteira. Aí, boa. Vai sair o coliseu de partícula, hein? Onde que é? Aqui. Pronto. Aí, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que fazer uma pedida de silício. Eu ia falar titânio. Esse cara aqui, ele tá fazendo a pedida pra borrifar. Eu preciso de outra torre dessa. O que eu preciso? Então, eu preciso de processadores. Pra fazer processador, eu preciso do silício. E aí, pra ter silício, eu preciso pedir aqui, ó. Não vai ter jeito. Então, vamos só criar um bufferzinho aqui. Pra alimentar todos esses locais aqui, ó. Tirar aqui. Esse cabra vai aqui. Daqui. Pra cá. E daqui pra cá. E daqui pra cá. E a gente joga aqui dentro. Os borrifadores. Assim. Pronto. Agora, para de trazer pra cá. E manda trazer isso aqui. Remote Demand. Aí, boa. Agora temos famigerado de silício. Quanto tempo será que vai durar esses borrifadores aqui? Tá, vamos focar. Vamos focar. Eu preciso fazer... A roxa. Né? Pra fazer a roxa... Vamos lá. Vamos lá. Eu preciso de fibra ótica, né? Aqui, ó. Preciso de fibra ótica e processador. Tá, eu tinha que trazer de qualquer maneira o... O silício. Não tinha jeito. Porque a minha produção de processador tá parada. Que no caso é aqui a produção de processador. Então, já vamos sacar uma esteira daqui pra cá. Pedindo silício. E a gente agruda ela aqui, ó. Ela até passa em linha reta se eu... Tirar o quê? Se eu tirar isso aqui, ó. Falei? Daqui pra cá e daqui pra cá. Tá chegando o silício. Aí com isso eu vou voltar a ter processadores. Pronto. Então... Fibra ótica. Agora eu preciso começar a produção de... Nanotubo. Cristal de silício. Que eu também já vou fazer. E plástico que eu já tenho bastante. Então... De qualquer maneira eu ia precisar dos processadores. Ó, agora eu tenho... O colisor de partícula. Que pra fazer ele eu preciso do frame material. Mas eu ainda não tenho como. O resto eu tenho tudo. E o frame material eu não liberei ainda, eu acho, né? Ele fica aqui, ó. Ele fica aqui. Então eu não consigo fazer o colisor de partícula ainda. Mas eu preciso dele... Pra fazer a matéria estranha. E com a matéria estranha. Que é o próximo que eu tô pesquisando. Eu consigo fazer o warp. É isso. A sequência é essa, galera. A sequência... E pra warpar... Eu preciso da ciência roxa. Porque eu preciso do Mecha Core 4. E com o Mecha Core 4 eu preciso do Drive Engine. Pra liberar o warp. Temos uma sequência de coisas aí a serem feitas. De qualquer maneira eu ia precisar dos processadores. Porque eu preciso fazer mais dessa torre aqui, ó. Eu acho que eu não tenho recurso suficiente. Pra gente poder levar recurso de um lado pro outro aqui, ó. Não tem mais nada de processador. Eu até consigo fazer na mão. Mas eu acho que seria muito demorado. Não chegou ainda o silício? Que demora, hein? Isso porque tem 20 naves indo de um lado pro outro. E o que eu tenho de cobre é isso aqui, ó. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Deixa eu até limitar a produção de processador. Porque vai cobre. Limitar aqui pra um slot só. Que é 200 processadores. Tô preocupado, viu? Tô preocupado. Porque eu preciso de 2k de azul. Eu acho que eu vou até liberar aqui já pra mais azul. Pra ir adiantando. Eu tô com medo. 2, 4, 6... 8, 10, 12, 14... Acho que aqui tá bom. Vai já ficar engatilhado aí o azul, né? O vermelho eu sei que tem como produzir. Tá tranquilo. E o amarelo também. Tá? O amarelo e o vermelho eu tô tranquilo. Minha preocupação é com a azul. Porque pra fazer azul eu preciso de cobre. Meu Deus, não chega nunca o silício. Aí tá chegando. Ufa! Também só chegou dos antes. Será que vale a pena fazer a pesquisa? Não, não dá. Eu tenho que seguir a sequência de pesquisa antes que tá aí agora. Tem o aço aqui, ó. Guardado. Já me dê. Ah, eu tenho todos esses baús aqui cheios ainda, ó. Ufa! Será que não vale a pena eu transferir esse cobre pra lá? Pra ele ser borrifado de novo, ó? Assim? Esse aqui já tá. Esse aqui não tá, ó. Será que cabe todos lá? Sobrou 373. Tá? Vou ficar comigo esses aqui. Pronto. 10k de cobre. É... 10k, né? Mais o que tá aqui, ó. 13... 15k de cobre tem, mais ou menos. Tá cortado o cobre pra produção do mercadinho. Beleza, ó. Saiu processadores. Agora eu posso fazer esse cabra aqui, ó. E já posso fazer esse aqui também, ó. Que seria o ideal. Só que eu preciso dos processadores pra fazer as navezinhas pequenas. Como é que será que tá aí no meu farm lá, hein? Tô preocupado. Ó. É a fila indiana. É, por enquanto parece que tá de boa. Não tem como ter uma visão privilegiada de lá, mas acho que aqui dá bom. E vamos tapar os buracos aqui do planeta pra não correr risco nenhum de uma nave pousar aqui. No caso, aqui, ó. Seria o ideal colocar uma proteção. Eu tenho? Eu tenho quatro. É em algum lugar por aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Tecnicamente é 45 graus, né? Já tem um ali, ó. Seria 45 graus. Seria aqui, ó. Seria aqui. Tá certo isso, Marcelo? Deixa eu ver. Tá certo. É que é, né, entre o... Tem 90 graus entre cada um. Peraí que não tem mais pra tapar aqui. Tem esse aqui. Tem alguma coisa errada aqui, né? Não é aqui, mano. Não é aqui. É aqui, ó. E aqui, ó. Mas aqui eu acho que não pousa. Tem muita coisa construída aqui. Nada a ver isso aqui, ó. Coloquei entre os... Absolutamente nada a ver. Mas eu vou colocar ali só pra não arriscar. É aqui em qualquer lugar, ó. Aqui. E ali, ó. A parte do carvão. E aqui, ó. É isso mesmo. Quero arriscar, não. E falta mais dois ainda. Na verdade, falta... Dois, quatro... Seis. Consigo fazer mais algum? Não. Precisa de motor verde. Tá, deixa a defesa ir se montando. Vamos com calma. Eu preciso levar pra lá mais turbinas eólicas, né? Mas eu acho que eu não tenho muitas fabricadas. Que eu cortei a produção... Do... Do cobre. Pro mercado. E vai ficar cortado, tá? Não vou arriscar. Não vou arriscar. Essa é a sequência de pesquisa. E aí, pra fazer a matéria estranha, eu preciso do colisor de partícula. Pra ter o colisor de partícula, eu preciso do frame material. Pra ter o frame material, eu preciso... Dei uma pesquisa em algum lugar por aqui. Aqui, ó. Dessa pesquisa. Solar System. E essa aqui. Ray Receiver, por enquanto, não tem necessidade. Então tem que tirar essas duas aqui, ó. Da frente. Tira. Tira essa. E essa. E aí sim, depois dela... Mecha Core e Warp. Agora sim. Esta é a sequência. Eu tenho a impressão que tem rodelinha entrando no sistema aqui. Ah, tá. Eu coloquei pra trazer pra cá, né? Perfeito. Quantos processadores eu tenho. Agora melhorou. Aí, com os processadores, agora eu consigo fazer mais torres e mais drones. Pra iniciar agora a fabricação da verde. Então vamos fazer mais... Uma torre e faltou aço. E eu já faço outra. E aí o resto dos processadores eu vou usar pra fazer drone. Aí, boa. Mais uma dessa. Aí vamos usar essa área aqui, ó. Agora eu posso puxar tudo que eu preciso. De qualquer lugar. Vamos começar a abusar disso. Pode ser aqui. Pra fazer a roxa, nós vamos precisar disso. Disso. E disso. E o retorno é a roxa. Demanda, demanda e demanda. Trabalhar aqui só com o mínimo por enquanto. Presentinho tá bom. Carga dos drones, 500. Já consigo fazer algum drone? Não. Eu preciso de processador e ferro. Tenho até processador, se tu não tenho ferro. Vou fazer 23. Tá. Agora pra fazer esse cabra aqui, ó. Nanotubo. Eu preciso de... Grafeno e placa de titânio. Que eu já tenho tranquilamente. Só que uma placa de titânio tá saindo daqui. E o grafeno tá saindo da... Da onde mesmo? Eu fiz o grafeno? Eu não fiz o grafeno ainda? Peraí, eu tenho que fazer o grafeno porque eu preciso dele... Aqui, não é? Entrou alguma coisa errada nessa esteira aqui. Aí, pronto. Ué? Eu não tenho a produção de grafeno já? Tem que ter, pô. Tem que ter. É carvão e... Tá ali já. Tá ali, tá ali. Aí, agora eu não posso produzir matéria extrema. Eu não posso ainda porque eu preciso do... Tá aqui em algum lugar, ó. Unidade... Unidade... Aqui, ó. Porra! Só que parou porque eu não tenho carvão suficiente. Ahn... Que ele vinha daqui, ó. Vamos providenciar. Tinha carvão aqui em algum lugar? Tinha carvão parado aqui? Onde que era? Aqui, ó. Aqui. E aí, eu corto aqui. E esse carvão pode ir pra cá. Tem o canto aqui de carvão. Tem isso aqui. Eita! Petróleo. Vou já jogar isso aqui pra cá. Tá enfiado aqui o petróleo. Não sei como é que ele veio parar aqui. Pronto. Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. Inverte essa esteira. Não deve ser inverter, não, que tem que entrar ali, ó. Daqui pra cá. Aí, com isso, eu volto a produzir grafeno. Tá trabalhando aqui no... Com sério, as restrições orçamentais. Joga isso aqui pra cá. E... Joga... Não, não, não! Pega de volta. Aí. Só o carvão que vai pra lá. E aqui vai o grafeno. Beleza. Aí, com esse grafeno mais do titânio que a gente vai dividir aqui, ó. Puxa aí. Daqui pra cá. Inverte essa esteira aqui. E pluga ela aqui. Pronto. Perfeito. Aí, agora ele vem pra cá. Deixa eu só tirar ele daqui da fabricação de munição. É... Aqui eu mantenho. Aqui é pra fabricar munição. Pode deixar? Pode deixar, porque eu tenho munição limitada também, né? Pode deixar pra fabricação de munição que vai faltar. Ah... Ele tem que chegar aqui, ó. Cancela aqui. Não quero mais que vai pra lá. E ele vai na indústria química também. O titânio vem até aqui, ó. A gente remove... Isso aqui. Isso aqui. Traz o grafeno pra cá. Por que ele não consegue pular aqui? Já tem um pulinho. Boa, mas aí é sacanagem, né? O titânio... Daqui pra cá. Tem indústria química comigo? Não, mas eu tenho pronto. Trintinha. Pô, me ajuda a construir aí, mano. Meus drones ainda não tão muito bons. Aí, obrigado. Uma, duas... Acho que três tá bom. É... Ah, 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 ah. Isso é plástico, Marcelo. Pegou a esteira errada. Vi branco ali. Fui trollado. É essa aqui, ó. Agora sim. É essa aqui, né? É. Agora tá certo. Vou mais pra cá. Um pouquinho mais pra cá. E aí a esteira sai daqui e entra aqui. Com isso, nós temos isso e isso. Copia, não. Troca aqui para isto. Copia. Um, dois, três. Cola. E temos nanotubo. Fácil assim. Fazer um completa. Agora o cristal de silício. Aqui no caso eu acho que eu deveria já fabricar ele lá, né? Porque... Tá difícil, viu? Chegar aqui. E o meu cobre, cada vez que eu olho, tá pior. 152 processadores. O preocupado é com o cobre. E esse cobre entrando aqui sem burrifar? Ah, acabou o burrifador. É fogo, né? Tirar uma produção... Quando você vai ver, já foi. E aqui, ó. Tá lenta a produção dos burrifadores. Porque... Eu tô tirando o... O diamante direto daqui da... Dessa fábrica. Deixa eu cortar aqui e aqui. Que eles só produzem pra lá. Daqui pra cá. Pronto. De inociência sem burrifar. Parabéns. Quantas eu consegui armazenar aqui? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 mil. Eu preciso de... 1.200 aqui. 3... 1.500. 2 mil. 4 mil. Então eu preciso do dobro disso. Pra garantir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 É isso aqui, ó O resto, de boa Mas tá garantido Tá demorando tanto pra... Eita, eu tô com o MK1 aqui ainda Ah, mas não é esse o problema É aqui, né? Por que não tá chegando até lá em cima? Eu tenho fábrica de... Sorter, não tem? Ah, é a saída que tá entupida Zé Ô Zé Agora sim, pronto Isso aqui vai fazer a árvore acender inteira Agora sim Ela tava usando o Sorter MK1 ainda Pra atirar de dentro do laboratório Agora sim, agora encheu aqui o negócio Agora vai ficar bom Os burifadores de pesquisa já tão acabando de novo Bom, como eu vou ter que trazer pra cá a ciência De qualquer maneira Então deixa eu já colocar uma torre aqui Essa torre aqui já pode pedir O burifador E já entrega pra ela Uns drones Pronto Só carrega o 100% E aqui ela já pede Isso aqui Em demanda Vamos só verificar ali Por que que parou Burrifador É carvão, né? É carvão Não, é burrifador 1 Ah, eu tirei a demanda daqui, né? Não Ué Acabou o carvão aqui, será? Não, não acabou Entrou coisa errada na esteira aqui, gente Aqui tá certo Aqui não Acabou o carvão mesmo Mas tem mais, pô Tem bastante carvão aqui nessa área Aí, ó Ó a cagada Ó a cagada Esteira tudo desligada Pronto E ainda tem mais essa cacetada de carvão aqui, ó Muito carvão ainda no mapa, ó 535 mil Quase liberando O warp Só que eu preciso da matéria estranha, né? Não tem jeito Pra fazer a lente A lente gravitacional Precisa da matéria estranha Quanto de cobre eu tenho Na torre Ai, eu preciso pelo menos De ter toda a matéria azul Pra fazer o negócio acontecer Ó, parou a produção de processadores já Porque não consegue passar mais A placa de circuito, ó Perfeito É isso que eu quero Vou pegar já esse processador pra mim É isso que eu preciso a princípio O que não tá chegando aqui É vermelho, ó A produção da vermelha tá lenta Grafite, né? Dá uma atorada na produção do grafite Só que ele tá dividindo Com a produção do plástico Ele tá dando prioridade por cima Por quê? Não era pra ele dividir por igual isso aqui, não? Ele tá dividindo com o diamante E com o plástico Eu não coloquei prioridade, ó Mas ele também não tá mostrando Que tá conectado embaixo Ah, tá desconectado Agora eu vi ali, ó É... Todo o plástico que eu tinha Já foi gasto É, não tem jeito, galera Vou precisar de mais carvão Não tem jeito Mais grafite, né? No caso Ah, agora eu tenho uma demanda de... O rifador Deixa eu já plugar aqui Não tô perdendo item Mas pra dividir isso aqui Consigo plugar daqui pra cá Consigo Aí a gente troca Esse E esse Esse vem daqui pra cá Esse vem daqui pra cá E esse Vem daqui Pra cá Beleza Já tá chegando, certo? Bom, é isso, galera Esse episódio vai ficar muito grande Eu só vou dar uma voltada ali No outro planeta lá Pra dar uma verificada Qual que é a situação Mas eu precisava deixar Produzindo aqui um pouco mais de... De carvão, né? Ó, já tem nanotubo Só que sem plástico Eu não consigo fazer Bom, vou voltar lá Pra gente dar uma olhada Só como é que tá Pra finalizar o episódio E aí eu volto aqui Não, vou fazer o seguinte Vou finalizar por aqui mesmo Porque eu preciso fazer Esse negócio do carvão A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou